Nosso quadro Saúde no Centro Médico do Ribeirão Shopping na Clínica Valens transformando sorrisos a nossa convidada doutora Carla Giriolli hoje para continuar o nosso papo que iniciamos na semana passada falando sobre prevenção doutora, hoje nós vamos falar sobre a prevenção nos adultos até a terceira idade Isso, vamos falar da prevenção que é extremamente importante para os adultos também E como que ela funciona? Como é que é a prevenção na vida adulta doutora? Porque a criança é interessante né? Os pais tem todo aquele cuidado, eles levam com periodicidade ao dentista tem todo aquele cuidado de estar assistindo a criança aí depois de um adulto já não tem mais o pai e a mãe para carregar e como é que é o comportamento desses adultos e como é que funciona essa prevenção? Hoje os adultos já tem consciência da importância da saúde bucal esse é um tema que nós temos, a classe odontológica tem debatido muito a importância dele então os nossos pacientes eles vêm para a parte da prevenção conhecidamente como limpeza para a remoção do tártaro para a gente prevenir as doenças periodontais porque a doença periodontal ela já, vários nossos avós, o pessoal mais antigo já passou por perdas dentais significativas, por problemas ósseos então hoje a gente tem debatido muito e nós temos adquirido o que? o hábito sadio do adulto de vir ao consultório não somente para a prevenção periodontal mas também para as cáries, porque nós nos adultos podemos ter cáries também porque acreditamos que os adultos começam nessa vida corrida é uma balinha, é um doce e a gente também enfrenta o problema das cáries além das cáries, do problema periodontal eu acho muito importante, Lelinha, a gente abordar o problema do briquismo, do apertamento que tem sido um problema atual da odontologia a nossa atualidade, o nosso consultório tem vivido problemas de fratura dental de dores, de pessoas rangendo o dente, perdendo a parte estética dos dentes por um sistema que a gente precisa que o paciente tenha consciência tome consciência para que a gente possa cuidar disso mais recentemente antes do problema então nós, a pessoa que range o dente, aperta os dentes o que nós temos como consequência? fraturas dos dentes, das coroas nós temos problema de sensibilidade, onde tem as retrações gengivais os processos de abifração, onde a pessoa começa a enfrentar sensibilidade quando vai tomar um sorvete, comer um doce porque essas raízes vão ficando expostas nós temos o problema da pessoa perder a dimensão vertical ou seja, ela passa a morder mais do que ela deveria trazendo problemas para a ATM e muitas vezes o paciente vem nos procurar diante da dor onde o processo já está muito evoluído e nós temos como começar a cuidar disso preventivamente olha que legal eu acho que é tão importante a gente falar, né, doutora dessa questão da prevenção porque de uma maneira geral a gente aqui no nosso quadro de saúde, a gente fala muito disso, né as pessoas, elas realmente, elas buscam ajuda ajuda odontológica, ajuda médica enfim, uma série de ajudas na dor e é muito melhor quando você se antecipa digamos que os famosos check-ups, né eu poderia dar esse termo ele é importante? ele é extremamente importante e hoje, com a evolução tecnológica nós temos o check-up preventivo digital onde uma câmera de alta tecnologia que ela aumenta em 60 vezes onde nós podemos detectar várias doenças bucais olha isso, gente quer dizer que você tem como fazer uma avaliação coisa que, assim, que a olhos nus jamais seria possível não, é realmente, né, linha é muito importante ele nos traz resultados extremamente eficazes onde nós conseguimos já agir preventivamente no início de qualquer lesão que, diante do check-up nós podemos detectar muitas vezes a olho nu a, né, eu passei no dentista pra dar uma olhadinha e a gente, às vezes nem todas as lesões nós somos capazes de diagnosticar imediatamente no seu início gente doutora, já aconteceram casos de você olhar um paciente e depois do check-up você ficar surpresa com o resultado? já já? é, mesmo de você olhar porque o profissional, ele tá acostumado ele olha ali a boca às vezes vê um problema ou outro mas você já teve esse impacto de, de após esse check-up de alta tecnologia você fala meu Deus, olha isso muitas vezes porque pequenas infiltrações em restaurações que nós já temos que muitas vezes aos olhos a gente não consegue ver então nós detectamos essa infiltração já prevenindo pra que não tenha uma cárie pra que evolua pra que seja um processo muito maior pequenas lesões infecções gengivais que podem estar associadas a doenças sistêmicas então essas doenças saem pequenas lesões na boca onde nós podemos ver através do check-up e já encaminhar o paciente pra consulta médica pra fazer avaliação médica de uma doença sistêmica então nós temos várias possibilidades trazendo esse check-up para o dia a dia do paciente na sua consulta de rotina já aplicarmos esse check-up junto à consulta que bacana parabéns aí pela Valens por trazer esse equipamento de alta tecnologia eu acho que a tecnologia está aí e a gente tem mais aqui usá-la né doutora você vê essa tecnologia toda além de ser um avanço é um grande ganho para os pacientes é um grande ganho para o paciente ele passa a conhecer a sua boca porque é entregado ele pode ver junto conosco em todas as câmeras todas as lesões ele passa a conhecer a boca dele em cada detalhe então ele quando ele olha para as fotos quando ele olha para o exame ele pode o que? nos ajudar no diagnóstico a conhecer e isso dentro dele faz com que ele tenha um maior cuidado de prevenção para prevenir para que ele não tenha mais então a parte visual e a parte de conhecimento que ele conversa conosco que a gente traz a importância de cuidar da doença de curar a doença e de preveni-la isso inspira para que ele tenha mais cuidados e venha ao dentista mais vezes mais uma vez doutora obrigada pela sua presença os nossos agradecimentos a Clínica Valens transformando os sorrisos que nos recebe tão bem para levar esse conteúdo tão importante para você para falar daquele bem maior que você tem que é a sua saúde vire que sí Ridge que você tem que você tem que o você tem